Valeu rapaziada, não esquece de deixar o like e comentar Tamo junto, até a próxima Juqueira, você corta o cabelo, Juqueira, por favor Na régua Fala assim, ó, meu parceiro Eu quero um corte na régua Na régua Na régua Hum, eu quero a pena Gente, velocidade de aproximação no na Deve ser muito pica, bro Alguém concorda? Muito, 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 next level pica Porém, a matchup que a gente vai testar agora, bro Não é legal, não é legal Porque o Kong vai jogar agressivaça Eu vou precisar de Grasp pra trocar com ele, mano Eu queria testar isso aqui contra um Orne Tá ligado? Um bagulho tanque Vou ter que pegar Grasp No Cup, cai em vermelho no Cup Ou Slow, Azul, CC É, eu não vou tomar o W do Victor Quero vida Não é Cup, não é Cup Slow, Polimórfico Quero vida Eu quero vida Pô, ele vai vir agressivão mesmo Ele quer jogar sim, rapaziada Ele quer jogar fogo agressivo O Kong Jace Ahn, mais o que? O Q dele voltou Ah, você é muito bobinho, meu cria Você tem que entender Quanto de dano que você dá alto ataque, cara É 62 Não é 70 E aí, Playboy Quer brincar com o Juquelo? E aí, Playboy Brinquei demais Recaring? Meu Deus, o Recaring, chat Acertei Meu Deus, o Recaring, chat O Recaring, rapaziada O Recaring, leque Tá safe É double kill Ele vai flechar Prepara pro flash dele Prepara pro flash dele Vai flechar, ele vai flechar Ele vai flechar Ele vai flechar aqui Ele não flechou Caralho Mano, não tá dando muito legal pra mim não Mas meu time tá cobrando sempre Eu preciso ser push, tia Ela comigo, tá tranquilo Ô, você mata esse cara, mano Eu tenho certeza que esse cara mata esse cara Você mata, você mata Pode confiar Pode confiar Ele tá sem o quê? Nossa, você mata a Easy Eu cagou demais Eu cagou demais, porra Cagou Cagou na cara do parceiro ali Brabo Eu tô fazendo um big wave, mano Você vai pra cima? Eu vou então Eu vou então Botei Tô caetando ele Tô caetando ele Vai, tá aqui O que? Eu quero recarar em vocês, chat Vai, não Fica no conde 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 Boa Eu tenho ninja tab Eu tenho ninja tab Eu quero divar Só um Qzinho nele Obrigado, obrigado Eu vou pegar Leve-se nessa wave, recarim? Eu acho que não vou pegar Porque a gente tá dividindo XP, talvez, meu cria Oh, baby Oh, baby Que delícia Oh, que delícia Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Olha lá, só no ali Boa, brabo, brabo, brabo Aqui, meu cria Agora é... Graças... Opa Botei de novo Qzinho Auto-ataque Auto-ataque Apaz aí Botei o ward aqui Dei um redzinho nele Pra trocar o red Agora é só o Qzinho Vou ter que pegar um speed Vou só caetar Fora esse bumerang Só caetei Suave Eu vi que eu tô vendo ali Tô vendo o Victor Tô vendo o Victor Ele tá dando B Eu vou deixar ele da B Eu vou deixar ele da B Show Voltei pro top Vou pegar minha ganha nessa ward Meu red tá regenerando 8.1 de vira por segundo Vou chegar aqui Vou pegar o Boi Sang Da melhor forma Vou pegar aqui, ó Vou virar minha ganha aqui Vou dar um Wz1 aqui nele Auto-ataque Paz aí Ele vai dar o Qzinho em mim Não tá dando Não tá dando Tô esperando o clone dele O clone dele tá ali Cara, essa Niko é muito boa Aqui, rapaziada Eu não tenho muito AD Só que eu tenho o Clear Wave maneiro Então é melhor focar nos minions agora Porque os minions vão dar mais dano que eu na torre Então se eu limpar isso aqui Vai brotar os meus Vai me ajudar a porrar a torre, tá ligado? Aqui eu vou dar o ataque nele pra ficar o Grash Ele vai querer me dar um win Mas não vai ser muito eficiente não, cara Não, 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 não Não, não, não Não vai dar muito certo não, brother É a visão que eu te passo, tá ligado? Não vai dar muito certo não, mano É Foi o que eu falei Aqui eu vou deixar o Evil da Dance Back Ó Eu cheguei aqui Dei um Qzinho Porque ele pegou no minion antes Se pegou no minion antes, diminuiu o dano Mesmo diminuindo o dano, deu 91 nele Dizou 91 nele Eu chego aqui, ó Diablau, blau, blau 171 Blau 18 mais 69 79 79 79 69 mais 109 Tô com a visão? Relaxa, rapaz Eu troquei assim porque eu vou virar a Mega Night Wave tá boa pra mim, tá ligado? Ele não tem ult ainda Eu vou só dar esse itemzinho aqui Show de bola Show de bola Eu caindo no topside Eu ganho isso aqui Vou dar o R pra cá É isso Tranquilinho 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 O Caim tá querendo muito me matar, cara Eu tô esquecendo disso Porque tem um jungler no jogo, tá ligado? Mas tá safe Fechei meu item Tô muito forte Vou caitar isso no Kong até amanhã agora Olha o Kong e o Lee, chat Tô sem ult, tô mini, 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 na Oh, de um cara Uh, 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 uh 95,60, level quase 11 a 9 Peguei todas as barricadas Vou fazer meu defuntinho Bora da melhor forma Blau, blau Eu vou desgachar meu Begana rápido Porque eu vou ter fight já já, velho Essa fight vai ser no Dragão, rapaziada Vou correndo pro Dragão agora que dá tempo Eu tento ter perigo quando o Dragão acabar, mano Mas já vou tá lá O Caim tá se matando ali Eu não consigo matar ninguém Eu vou chegar no flanco Quebra-passe 2 segundos Não tenho o Leeu ainda Não tô no Begana Eu vou começar a pegar uma Begana aqui O maluco foi pra cima Ele foi pra cima muito hard Eu vou seguir a call Eu vou seguir a call Porque eu consigo finalizar, chat É aqui, a gente Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro Morro não? Ah, eu não sei da vida Eu tava cirilicando o W Porque se eu aperto o W Eu ganho 800 de vida Só que a f*** tá no mundo Qual foi meu cria? Qual foi meu cria? Ele levantou Desvia Desviou E morreu Uh, o cara é muito bom Ha, ha, ha Ha, ha, ha Sem abuso Sem abuso Cara, eu gosto muito de saber o de Bréria Vai ser boa Vou esperar Foi um move speed Vou fazer force of nature E agora AP, AP, AP 15% dano mágico E o cara é quem ganha Nara ou Irelia 80x20 pra Irelia, mano Muito fácil Você vai atirar pra Irelia Tem esse caim azul aqui Ele vai entrar no Thresh O Thresh tem que ir pra turre Thresh não vai pra turre não Vou virar dentro pra você Threshão Você morre, mas eu cobro, já é? Eu cobro, meu cria Pode deixar tranquilo Só não morre, Threshão Só não morre Pode pegar isso aqui, Threshão Que tu é bom Tive que fazer isso, cara Você é bom demais Vou dar uma chance pros caras Eu vou te solar, o Cone Eu vou te solar Pera aí Pera aí Pera aí Não, eu sei que é o Cone, cara Eu sei que é o Cone Você não tem cooldown pra mandar o Cone de novo Você tem uma chance, eu vou jogar quem, moleque Quem é o macho alfa? 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 O meu pedido final, final Antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final Não deixo... 3, 2, 1... Tudo bem Tudo bem Tudo bem Se eu reger, então, é mais forte que o meu Red Eu tô level 14 Tudo bem, Red Tudo bem Ele vai fingir que é o Cone dele Não Não, ele usou Ele morreu É, rapaziada Eu também tenho TP, mano Eu também tenho TP, rapaziada Eu também tenho TP, rapaziada Eu também tenho TP, rapaziadinha Vai, não dá o E, dá o Q Ha, ha, ha Ha, ha, ha Moleque Tá pingando em quem? Toma, pedaço Boca Recua 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 Mas chegou Caio se neutralizou o código de barra na recompensa 600 de ouro a mais Quem? Deixa o Juquera valer 900 de ouro O que vocês tão fazendo, mano? Bate mais um pouquinho Bate na massa Bate na massa Bate na massa ٍ Bate na massa A casa desapareceu! A casa desapareceu, pohra! Huuuu LULU LULU LULULU Boa sangue nesse otário Pegar seu bagulho já Pulei, que quem você Que quem você seu Nha Ficou 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 Tchau, tchau